Não adianta eu querer mudar teu jeito Afinal eu sei que ninguém é perfeito Eu vou tentar ser paciente com suas maninhas e defeitos Dá uma resposta pra quebrar esse silêncio Não adianta eu querer mudar teu jeito Afinal eu sei que ninguém é perfeito Eu vou tentar ser paciente com suas maninhas e defeitos Dá uma resposta pra quebrar esse silêncio Ainda estamos presos nesse sentimento Eu sei que vou querer pra sempre ter o seu amor de qualquer jeito A sensação que me faz ter o que nunca vai embora Aquele abraço que me faz te lembrar a toda hora Aquela música que te acalma Eu tô ouvindo agora E quanto mais entender eu tento Eu sinto que é completamente a dor Preciso tanto E quanto mais entender eu tento Eu sinto que é completamente amor Preciso tanto Te amar A sensação que me faz ter o que nunca vai embora Aquele abraço que me faz te lembrar a toda hora Aquela música que te acalma Aquela música que te acalma Eu tô ouvindo agora E quanto mais entender eu tento Eu sinto que é completamente amor E te amo tanto E quanto mais entender eu tento Eu sinto que é completamente amor Eu preciso tanto Eu sinto que é completamente amor E quanto mais entender eu tento Eu sinto que é completamente amor 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 Bem, mas chega disso Ah, Timão, tá fazendo o que? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo Pocino Eu tenho o controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história E aí Mas todo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Mas todo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Mas todo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Mas todo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Mas todo mundo vai ficar fora de ordem Pocino 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 E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Pocino E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino E pelo mundo vai ficar fora de ordem Pocino Ela é esperta, divertida e... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo puxa e um sorriso... Ah... Manda Pra que brigar? Sua mulher é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro por quê Pra que brigar? Sua mulher é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar? Chorar embora Eu bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Sua mulher é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Olha só que gente bonita É um casamento É? É um casamento Onde será que estão os noivos? Hã? Eles já vão aparecer Será que demora? Pra que brigar? Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Então, você acha que ela serve pra mim? Ah, sim Ela é super divertida E você é o maior chato Ela te completa O amor superiça O amor superiça O amor supera todas as diferenças Estamos aqui reunidos hoje Para celebrar essa união Aceita um ao outro Na saúde e na doença A saúde é melhor Que casal lindo Eu não tinha ela em casamento Eu vou me casar Eu não tô ouvindo Eu vou me casar Eu não tô ouvindo Ele dá pra parar de bater nele Eu acho que ele tá surtando A gente vai se casar No momento em que a gente Se encontrou No segundo instante E que era você Eu já te amo tanto Sem te conhecer É que nos meus sonhos Você é a linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar Nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama do miti coxinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor Que foi um final feliz Deus abençoa a nossa união Eu não sei 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 Eu não sei